O assunto agora é vandalismo. Uma ação prejudicou a paisagem da Rua Pascual de Souza Lima, que fica ali do lado do 6º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Vila Bretas. Um prejuízo em área verde recuperada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos por meio do Departamento de Limpeza Urbana, que revitalizou o talude recentemente. A depredação dos espaços públicos é crime e deve ser denunciada. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp 33, aparece na tela para você, 339-8447-5372, para evitar que essa cena lamentável, que de acordo com a Lei nº 2.848, artigo 63, prevê detenção de seis meses a três anos de multa, deixe de acontecer.